Boa tarde a todos e a todas que me assistem pelo Instagram, Facebook. Boa tarde, presidente, mesa diretora. Presidente, eu vim aqui falar, presidente, da eleição. A eleição jogaram sujo. O vereador não está presente, filma bem ali, está vazia a cadeira dele ali. E é assim, é reputação ilibada, vereador. Tem vergonha de colocar a foto do pai dele? Coloca a do César, porque César tem moral na cidade de Santa Ana do Parnaíba. Aqui, está aqui. Isso aqui é vergonhoso. Que lado que ele está? Ele está do lado da mentira. Faltou com a verdade, vereador. Se diz aí bonzinho, é um pacote de maldade. Está aí, passeou na cidade, mas à noite, na madrugada, foram lá na escola Colasso e jogaram aqui. Isso é vergonha. Usa o nome do pai, mas coloca o nome do César. Que vergonha, vereador. Eu poderia, vereador, usar uma sandália havaiana, humildade. Foi feito convite, vereador, para ir lá falar com o César. Mas é na calada da noite. É o clone do pai, sempre ali. Bem que tem, claro, tem iluminação na nossa cidade, tem câmeras. E faltou isso, vereador. Isso é vergonhoso, vereador. Tem que ter humildade. Falar a verdade, vereador. Isso aqui é uma vergonha, reputação ilimada de qualquer vereador. Mas você foi lá. Usou o nome da família César, porque a família César dá orgulho nessa cidade. Se andam nos quatro cantos da cidade, para agradecer aí Cajamar. O César foi o deputado mais votado na cidade de Cajamar. Obrigado, Cajamarense, que sempre acreditou no trabalho do César, que mandou emendas para mais de 132 cidades. É um deputado. Agora vai lá e toma a foto do César para tirar voto. Que coisa feia, vereador. Que coisa horrível. Isso aqui é vergonha. Por quê? Porque coloca a foto, coloca o nome dele e o nome do César. Que coisa feia, vereador. Tem humildade, vereador. Isso aqui é deprimente, isso é vergonhoso. Isso é uma coisa feia. Querer pegar a janela com o nome da família César, sentar na janelinha e dizer que é o bonzinho. Está aqui, mentiroso. Faltou com a verdade. Isso é horrível. É muito feio isso. Muito feio. Então, fica aqui a minha indignação, minha e de todo parnaibano, que o vereador vai lá e faz uma coisa feia, político, que mentiroso. Isso é horrível, isso, vereador. Como que você quer ter uma carreira política que não sabe que lado você está? Isso é feio, vereador. Então, tem que tomar vergonha, vereador. E saber que lado que você está. Do lado de quem? Dizer que é o santinho, engomadinho, que é o bonzinho. O que é isso? Isso é coisa feia. Então, está aí uma coisa horrível. Fica bem a foto aqui. Não está ali. Filma bem que ele saiu daqui. É fujão. Não está ali sentado. Isso é horrível, vereador. E também quero aqui, gente, agradecer a população de Santana de Parnaíba, uma população que reconhece um trabalho do deputado. O Elvis, liguei para ele e falou, vereador, fala para mim lá. Agradecer a cada voto que eu tive na cidade e no estado de São Paulo. Porque é com isso que tem que fazer, com a verdade. Ir lá e falar a verdade. Dizer que também o pessoal aí, de toda a região, andamos bastante, a equipe, uma equipe vitoriosa, a equipe 12, que bateu de porta em porta, foi na chuva, no sol, e o povo acredita no nosso trabalho. O povo sabe do nosso trabalho, que a gente tem feito na nossa cidade. Olha o quanto tem feito na cidade de Parnaíba. A cidade que vem a passos largos, no desenvolvimento, mobilidade urbana. E o prefeito Marcos Tonho vem dando continuidade no trabalho. São com a verdade, vereador, que se ganha a eleição. Com a verdade, não com a mentira. Isso é feio ir lá, ir lá e usar o nome da família. Isso é horroroso, isso é uma coisa muito feia. Já achar que está o bam, bam, bam. Imagina, tem que ter humildade, tem que usar a sandália havaiana. O meu pai, eu sou da roça, não tenho vergonha. E quando o meu pai comprava uma sandália, para mim era um sonho, ter uma bicicleta, uma sandália, uma calça, para ir em uma festa junina. E o vereador está aí, com mentiras. Então é isso, quero aqui dizer para vocês, de Parnaíba, que o trabalho vai continuar, o nosso trabalho é um trabalho da verdade, um trabalho que vem em reconhecimento, não no Estado de São Paulo, em todo o Brasil. Santana de Parnaíba, quando você vai no Estado do Pio, aí que você fala que mora em Santana de Parnaíba, aí já vem a pessoa, está de parabéns, o prefeito lá, a gente tem acompanhado o trabalho do prefeito, do Marcos do Tonho, o César, o deputado César, que mandou emendas para mais de 132 cidades. E vai continuar trabalhando. É um trabalho, tudo isso vem de um trabalho, não vem de mentira, de calúnia. Então, vereador, é isso que tem que fazer. Quero aqui agradecer a todos vocês, andamos sim, a equipe aqui, não me diz sócio, é quatro horas da manhã, a gente está na rua, é andando que se ganha, é lutando que se venha a vitória. Não é sentando lá na janela e espalhando mentira na cidade. Clone, é o clone do pai. Isso é vergonhoso, vereador. Você tira o nome do seu, o seu nome está lá, mas a foto está do César. Por que você não coloca a foto do seu pai lá? Porque tem vergonha do pai. Então, coloca, é isso que é vergonhoso. Quero aqui agradecer a todos, meu muito obrigado, e fique com Deus. Obrigado, presidente, e boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento a mesa e os demais vereadores, ao público presente e quem nos assiste. Gostaria de começar a minha fala hoje agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Agradecer a Deus por a gente conseguir chegar na data de hoje e poder ter feito uma campanha limpa e uma campanha justa. Agradecer a cada cidadão de Santana de Parnaíba, a cada eleitor que depositaram o voto de confiança nos nossos candidatos. Elvi César, César e Lelinho, os candidatos mais votados aqui de Santana de Parnaíba. Agradecer a população da cidade de Cajamar. O César foi o candidato mais votado da cidade de Cajamar, o deputado estadual mais votado da cidade de Cajamar. Gostaria de agradecer a cada cidadão cajamarense. Agradecer também toda a população do estado de São Paulo que depositaram o voto de confiança no César, no Elvis e no Lelinho. Minha gratidão, Deus abençoe a todos. Agora, o vereador que me antecedeu, o vereador Vieirinha, falou de um caso que é sério. Nós escaneamos um cartãozinho aqui. Primeiro eu vou mostrar essa porcaria aqui que estava jogada na frente das escolas. Na hora que eu estava indo votar, eu acabei pisando em cima desse panfleto e fiquei indignado com essa imagem. Olha isso. O cidadão querendo colar a imagem no deputado César. Como é que pode isso? Tinha que sentir vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Como é que pode na calada da noite espalhar essa porcaria aqui, olha. Pelo amor de Deus. Tem que ser feito o BO. Já foi feito. Estamos apurando, vendo as filmagens para ver quem foi o vagabundo que soltou essa porcaria aqui de madrugada. Eu liguei para o César e falei, César, você tem um filho chamado Silvio? Ele falou, não. Falei, colaram a sua imagem no cidadão aí. Isso é vergonha. O cara não usa o sobrenome do pai, pô. Meu nome é Marcos Moraes. Eu tenho orgulho do meu sobrenome. Eu tenho orgulho do meu sobrenome. Não escondo de ninguém. Meu pai não é político. Minha mãe não é política. Eu sou o primeiro político da minha família. Como é que pode isso, meu? Isso é uma covardia. Isso é um desrespeito. Isso é um crime eleitoral. Eu não podia deixar de vir aqui hoje agradecer a cada população que depositou votos de confiança. Mas eu tinha que falar sobre isso. Isso não vai passar batido. O engraçado que não se manifestou em rede social, parece que é conivente com isso aqui. Parece que é conivente com isso aqui. Eu me sinto envergonhado. Eu, como parlamentar dessa casa, estou com vergonha disso aqui. A que nível que vai chegar a política aqui na nossa cidade? 2024 está aí. Nós vamos ver. Porque os caras são capazes de tudo. Nós fazemos a política limpa, a política justa e os caras trabalham sujo. Na calada da noite, soltando um jornalzinho proibido, difamando candidato A, candidato B. Como é que pode? Ainda tem uma corja de apoiador que desrespeita a nossa população. Eu sempre respeitei cada parlamentar aqui, tanto da base quanto da oposição. Sempre respeitei. Sempre respeitei, mas não sou conivente com esse ato. César, tenho certeza que o senhor está envergonhado também diante dessa situação. Eu falei pro senhor que viria aqui e iria falar pra toda a população essa porcaria que soltaram aí na madrugada. e espero que se manifeste e vamos descobrir quem foi o responsável que soltou esse papelzinho aí. Sem mais um momento, presidente, queria agradecer a todos mais uma vez, agradecer a toda a população de São Paulo que depositaram votos de confiança no Elvis, no Lelinho e no César. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pela internet e o público presente. Boa tarde. Quero aqui agradecer a população de Santana e de Parnaíba, por mais uma vez nas urnas, provou que ama essa família César, uma família que trabalhou e continua trabalhando por Santana e de Parnaíba. Quero agradecer a população também de Cajamar, Pirapora, Barueri, Araçarigama, enfim, toda a região. E quero falar aqui também para o meu amigo Elvis César, ex-prefeito dessa cidade, o prefeito que fez mais de 200 obras em oito anos nessa cidade e teve a coragem de sair, foi convidado a ser candidato a governador e teve a coragem de enfrentar. Assim como foi falo aqui nessa tribuna, não é fácil a pessoa ir para um debate em rede nacional e ele saiu muito bem e quero falar aqui para o meu amigo Elvis César, parabéns, que Deus abençoe, a população de Santana e de Parnaíba tem orgulho do Senhor. E quero falar para o meu amigo também, Wesley César, o Lelinho, irmão do Elvis, do filho do César, parabéns pela sua votação e agradecer também à população por ter votado em massa no Wesley César. E o nosso sempre deputado César, o deputado mais atuante, o deputado que levou mais de 135 emendas nesse estado de São Paulo. Acabou não vencendo as eleições por conta de partido, foi bem votado e quem acaba perdendo somos nós, o estado de São Paulo que perdeu um grande representante, um deputado mais atuante da LESP. E quero falar aqui também, assim como foi falo por outros vereadores aqui, uma vergonha na nossa cidade. Um candidato que faz suas lives aí nas redes sociais, que é o Cestinho, que é o Igomadinho, que fez uma campanha limpa, que criticou nós, dizendo que nós fizemos uma campanha suja. Mas ele não teve vergonha na cara, você entendeu? De usar a imagem, a imagem do nosso deputado César. Está aqui, porque esse parlamentar, esse engomadinho, esse riquinho, não colocou a foto do pai dele, que quando deixou a gestão aqui, deixou a dívida mais de 65 milhões. Por que você não colocou a foto do seu pai, ô vereador? Quantas pessoas você enganou, e talvez tirou o voto do nosso deputado, Lelinho, quantas pessoas você enganou? Toma vergonha na cara, ô vereador, toma vergonha na cara, eu quero ver o que é que você vai, como você vai se justificar sobre isso. Eu tenho certeza, às 6 horas, 18 horas, você vai se pronunciar nas redes sociais, vai, você vai até, talvez você vai até acusar, que foi nós que fizemos isso aqui, mas toma vergonha na cara, vereador, seja homem, seja homem, disputa uma eleição limpa, vai para as ruas, faça como eu faço, como muitos vereadores aqui fazem, como o deputado César ontem já estava nas ruas, você entendeu? Toma vergonha na sua cara, coloca a foto do seu pai, que nem foi falado aqui para outros vereadores aqui, você tem vergonha de usar o sobrenome do seu pai, entendeu? Agora você não tem vergonha de fazer uma patifaria dessa, toma vergonha, vereador, está aqui a população de Santana, de Parnaíba, Barueri, o que esse candidato fez aqui, está bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Boa tarde a todos, boa tarde a população presente, nobres vereadores, mesa diretora, no dia de hoje eu venho aqui para agradecer, agradecer a população de Santana de Parnaíba que confiou no nosso projeto, agradecer aos quase 8 mil votos que recebemos aqui em Santana de Parnaíba, uma campanha de propostas, de ideias, uma campanha séria, uma campanha que não foi iniciada para atrapalhar a campanha de ninguém, uma campanha sem disputas internas, uma campanha voltada para a nossa população. E, além disso, mais de 13 mil votos na geral, tendo recebido quase 2 mil votos em Cajamar, em Barueri, inclusive aqui quero agradecer a presença do meu grande amigo vereador de Barueri, Wilden. Te peço desculpa por algumas coisas que você está presenciando, Wilden, mas, infelizmente, essas coisas acontecem aqui. E, enfim, quero deixar aqui o meu muito obrigado a toda a população que acreditou no nosso projeto, de todas as cidades, podem ter certeza que a luta continua, esse é só o começo, e podem ter certeza que a gente vai crescer muito mais junto com você, porque, juntos, nós construiremos o futuro. Antes de eu chegar aqui, presidente, eu nem pedi direito de resposta, porque eu sabia que eu tinha a minha fala ainda, eu também não vou citar nomes, mas vamos lá. Estão falando aí de panfleto, coisa e tal, a minha candidata a deputada estadual nessa cidade se chama Bruna Furlan. Bruna Furlan recebeu quase 5 mil votos em Santana de Parnaíba contra um candidato forte da máquina, muito diferente dos 6 mil votos que recebeu quando foi apoiada a outra hora por outro grupo político, onde não tinha sequer uma candidatura a deputada da cidade, federal no caso. Então, nós provamos que as nossas lideranças, enfim, todo mundo destinado para o apoio à Bruna. Todas as minhas reuniões, todo mundo viu, todo mundo tem rede social, mesmo não me seguindo, toda hora entra na minha rede social, continuem fazendo isso, dá audiência, é muito bom. E a minha candidata foi a Bruna. O meu papel, todo o meu material está com o meu CNPJ devidamente pago. O que vocês encontram e tentam atribuir a mim, aí cabe a cada um de vocês. E aí eu queria falar o seguinte, de sujeitos que vêm aqui e tentam falar do meu nome. O meu nome é Silvio Eduardo Coneglian Pescioli. Pescioli. Filho de Silvio Pescioli e neto de Silvio Pescioli Jr. Eu tenho muito orgulho da minha família, da minha avó Lindalva, que muito antes de vocês estarem aqui fazendo algazarra, estavam trabalhando pela cidade. Mas mais do que tudo isso, eu coloco como Silvinho Filho porque é mais fácil de falar. São dois nomes, ao invés de ficar falando três. A presidente prefere me chamar de Silvinho Pescioli Filho. Para quem preferir assim, fique à vontade. Fique à vontade. É uma questão imagética, é marketing, para conseguir deixar um nome mais curto. Agora, se quiser transformar de uma outra forma, pelo amor de Deus. E aí tem vereador que vem falar de vergonha na cara. Cara que aqui na Câmara falou quando veio a delegada ser homenageada que dava problema quando era mais jovem. Que tem problemas com a polícia na família. O outro que fala é o seguinte. O outro que pega e fala é o seguinte. Que achou e não sei o quê. Você pegou esse negócio aonde? No lixo que você jogou em Cajamar? Ou nos postos que você saiu fazendo problema? Ou foi quando você foi me declarar apoio? Tem que escolher. E o outro que falou também vergonha na cara de ética, de moral. Tem vídeo seu tentando jogar sapato em mim, bonitão. Cadê a ética? Cadê a moral? Cadê a ética e cadê a moral? Pode falar, gente. Não tem problema, não. Não citei nome, não há absolutamente nenhum direito de resposta, presidente. Não, não. Não jogou em mim, não. Você não fala, você não está com o microfone. Então, pessoal, esse é o nível aqui de Santana de Parnaíba, esse é o nível das coisas que acabam acontecendo nessa Câmara. E, infelizmente, é desse tipo que acontece. Encontra o quê? É uma ameaça, vereador? É uma ameaça, vereador? É uma ameaça? É uma ameaça? Então, tá bom. Pessoal, é isso que acontece nessa Câmara, esse é o nível que acontece e é isso que acontece. Olha aí. Filma aí. Mostra aí, pessoal. Mostra, por gentileza. Mostra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esse é o nível que acontece nessa Câmara. É isso que acontece nessa Câmara. É isso que acontece nessa Câmara. Então, pessoal, infelizmente, a política que tomou conta dessa cidade é desse tipo. Eu não falo coisas que não são colocadas a mim. Presidente, por gentileza, controle a sessão, presidente. Por gentileza. Por favor, senhores vereadores, mantenham a calma. Quem fala, tem que escutar depois. Fala o que não quer, ouve o que não quer. Senhores vereadores. Saúdo aqui ao secretário Fábio Mendonça, que sempre respeitosamente dirigiu as palavras a mim. Senhores vereadores, por gentileza. Tem pessoas boas na base, na oposição, em todos os lados. Eu peço que o próprio secretário instrua os vereadores. Explica o que eu fiz dessa coisa de vocês. Está bom, gente? Então, calma, vereador. Calma, o senhor está muito nervoso. Por gentileza, senhores vereadores, senão eu vou cortar o som de ambos. Então, presidente, mais uma vez, para agradecer à população de Santana de Parnaíba pela oportunidade, para agradecer a todos aqueles que colaboraram com a gente. E aqueles que não colaboraram, isso é democracia. Eu espero que a gente consiga melhorar o nível político da nossa cidade, sem os ataques pessoais, como nunca fiz com os senhores anteriormente nessa tribuna. Nunca ataquei nenhum dos senhores nessa tribuna antes. Os senhores sabem disso. Nunca ataquei. quando o vereador me ligou para fazer questionamento, eu respondi. Sempre falei de cabeça erguida. Quando houveram problemas, eu sequer entendi a motivação depois. E eu vou continuar da mesma forma, atendendo e me colocando de forma clara, independente de quem seja. Respeitando. Mas, para que haja respeito, tem que haver dos dois lados. É uma balança. E é só isso que eu solicito. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa, nobres pares, público presente. A minha fala hoje é de agradecimento. Agradecer ao nosso povo de Santana de Parnaíba pelo apoio. Foi um trabalho bonito, uma campanha limpa, transparente, da qual eu lamento muito, porque o nosso deputado estadual, um deputado atuante, um deputado que trabalhou todo o tempo pela nossa cidade e pelas cidades da nossa região oeste. Eu confesso que eu, a enfermeira Neucia, fiquei meio que chocada e triste, porque, baseado no número de eleitores que temos na nossa cidade, faltaram-se lealdade, fidelidade, porque o trabalho foi feito o tempo todo. Foi um trabalho excelente, um trabalho que deu início ali na gestão do nosso querido amigo Elves César, que revolucionou essa cidade e deu dignidade para o nosso povo. Mas eu quero agradecer também não só o nosso povo de Santana de Parnaíba. Essa vereadora esteve também em alguns interiores, a família Mendonça é uma família muito grande, e, graças a Deus, tivemos votos ali em Sandovalina, Marabá Paulista, Teodoro Sampaio, Mirante de Paranapanema, Pauliceia, Conchas. e quero também dizer que percorremos os quatro cantos de São Paulo. Fizemos ali uma campanha, foi muito boa, uma campanha transparente. Eu só lamento nossa Santana de Parnaíba ficar sem representante na esfera federal e estadual, infelizmente. Com isso, quem perde é o povo. É o nosso povo é quem perde. Mas nós estamos aí, engajados no trabalho, vamos continuar trabalhando. Viu o deputado César, nosso amigo Elvis, Lelinho, parabéns aí pela caminhada. Fizemos um lindo trabalho, um grupo. Agradecer a cada um que participou dessa caminhada. Foi muito bonito. O que não nos ajudou, infelizmente, foi o partido, mas isso acontece. Mas estamos na peleja aí, não parou, não. O trabalho continua e vamos à luta. Eu creio que o Elvis é um menino cheio de conhecimento, é uma determinação, coragem, fez um brilhante trabalho, mostrou ali para que ele veio. E eu tenho certeza que é só o início. E na hora certa Deus vai exaltar, porque tudo está no controle de Deus. E eu creio que tem coisas que acontecem na nossa vida para a gente crescer, a gente aprender com os nossos erros. Infelizmente, é como dizem, é maldito do homem que confia no outro homem. Infelizmente, é isso. Mas é tempo da gente despertar e acordar, e procurar corrigir, ver onde nós falhamos, onde erramos, e procurar corrigir e fazer com que as coisas fluem como tem que fluir. E eu também agradeço a minha família, agradeço a Deus por estar conosco todo o tempo e dizer que Deus acima de tudo. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora, pela parte. Agora eu vou responder o vereador que citou um caso da minha família. Falou que eu tive problema com a polícia, que tem membro da minha família que tem problema com a polícia. Eu tive, sim. Desde pequeno, eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar aos 12 anos. Eu sou motoboy de profissão, sou motoboy. Então, desde pequeno, entregando pizza, entregando almoço, ganhando 30 real por dia. A polícia me parava, não tinha CNH, me atuava. A doutora Isabel sempre me respeitou e eu sempre respeitei a doutora Isabel. Eu fiz uma brincadeira e é verdade, não é mentira. Agora, quem sempre teve problema com a polícia é o seu pai como prefeito. A polícia federal, cidadão, a polícia federal, ele acabou com a nossa cidade. Acabou. Deixou o pagamento dos funcionários tudo atrasado. Funcionário fantasma tinha aqui nessa prefeitura. Agora, se a gente falar de mim, pelo amor de Deus, eu liguei para você no sábado, falando, vereador, você mandou um otário ir lá no salão do meu irmão e querer comprar o meu irmão. Eu não liguei, vossa excelência, falou o quê? Eu não mandei. Falei, beleza. Eu liguei, não liguei? Porque eu respeito a família. E falei, se jogar minha família no meio, aí as coisas é outras, aí nós vamos para o outro lado. O que quiser, nós queremos também. Sempre respeitei, sempre. Entendeu? Pô, eu sou trabalhador, eu sou da comunidade, pô. Eu sempre trabalhei. Meu pai é trabalhador. Eu não nasci no berço de ouro, não, pô. Eu entro e saio em qualquer ambiente. Eu vou na comunidade, vou na favela, onde nós moramos, eu vou em Alphaville, vou em todo lugar. Eu ando de cabeça erguida, pô. Minha campanha foi uma campanha limpa. Eu sou o primeiro político da minha família. Eu não tenho um pai político, não tenho mãe política. Eu me orgulho do meu sobrenome, Marcos Moraes. Eu me orgulho do meu sobrenome. Eu me orgulho. Eu sou o Marcos Moraes, o vereador mais jovem da Câmara Municipal. Sou da comunidade. Entendeu? E respeito a cada um aqui. Se quiser falar comigo, bem. Se não quiser, dane-se. Não estou nem aí. Entendeu? Só que aqui, bateu em minha acha. Palco bate em Francisco, bate em Chico, bate em todo mundo. Sempre respeitei e vou continuar respeitando. Vereadora, obrigada pela parte, obrigado a todos. e dizer, não caiam em fake news, não caiam em mentirinha. Tem vereador que é vereador só de live. Só o vereador de ficar gravando vídeo e isso e aquilo. Nós é vereador de rua, pô. Nós é vereador de rua, nós vai pra rua. Ó, vereador Roque, vereador Vieirinha, os outros vereadores aqui, ó, vai pra rua. Eu converso com todo mundo aqui, ó, respeito todo mundo, só que eu quero que me respeitem. Agora, querer falar, querer pegar o caso da minha família? Meu, eu sou pobre, pô. Ninguém é perfeito, meu pai tem problema com álcool, meu irmão tem problema com droga, eu tenho culpa do quê? Eu sou pobre, pô, nós é da comunidade. Nós passa por isso, pô. Agora, você tem que ter dado de vidro, toma cuidado, toma cuidado. Se quiser que nós solta mais os negócios, nós solta mesmo, pô. Você que sabe. Se quiser, com nós é 8,80. Nós paga 5 pra não entrar na briga e nós paga 20 pra não sair dela. Você que sabe, irmão. Eu quero agradecer a presença do meu irmão Fábio Mendonça, minha família, agradecer minha assessoria, só um minuto pra concluir, presidente. Nada. Agradecer a minha família e dizer que tem rumores na cidade dizendo que o grupo está achado. É só especulação. O grupo está consolidado e a gente aprende em cima das derrotas, a gente cresce, entendeu? A gente passa pelo vento, mas pra gente sair mais fortalecido, entendeu? O grupo está consolidado. e vamos marchar. Estamos aí pra trabalhar, porque o nosso grupo se chama Trabalho. Obrigada, presidente. Primeiramente, eu queria, eu quero agradecer em nome do Elvi César e do César Marmo, toda, e do Wesley também, César, que foram os candidatos ao governo do Estado, ao deputado federal e ao deputado estadual, toda a votação expressiva que tiveram, ao apoio da cidade de Santana de Parnaíba. Me desconcentrei, desculpa, fui falar da foto da Amanda. Ao apoio que Santana de Parnaíba deu aos nossos candidatos. Lelinho, parabéns, você surpreendeu, 40 mil votos, não é pra qualquer um não, rapaz. O primeiro passo foi dado e eu tenho certeza que coisas grandiosas irão acontecer no seu caminho, na sua vida e a gente vai te ver em breve aí nos representando, você pode ter certeza. Elvi César também, uma votação, um guerreiro, incansável, um combatente aí do bom combate, só nos dando orgulho, levando o nosso nome aí da nossa cidade nos quatro cantos do Estado. Foi maravilhoso te ver nos debates, se arrasou em todos os debates, que orgulho, e o primeiro passo foi dado e é isso aí, aplausos, aplausos, é com grande orgulho que eu te tenho como meu mentor. E deputado César, que para mim vai ser sempre meu deputado, meu chefe, meu padrinho, meu amigo querido, por uma questão de legenda aí que pode acontecer, outros vereadores já aconteceram também, essa questão de serem bem votados e não conseguiram entrar à cadeira aqui no Legislativo Municipal. Isso são coisas aí, a matemática doida aí da política, mas foi muito bem votado, Santana de Parnabia em peso e demais cidades, municípios aí do interior também, agradecendo todo o apoio que deram aí para o nosso deputado. E certeza que... É que é muito fácil falar quem está de fora, mas isso está vindo do meu coração. Você pode ter certeza que essa porta não foi fechada para você. Deus está te preparando algo maior e um propósito maior que agora não é hora de ninguém entender. E você é sempre vitorioso. Nada disso, nenhum daqui de nós... A Santana de Parnaíba não teria começado a sua evolução de um tempo... De tanto tempo depois, um município estagnado, se não fosse por você, o deputado César. Para sempre, nosso prefeito. Para sempre, nosso deputado César. Parabéns, guerreiro. Estamos sempre juntos. Calma, que vai vir coisa grande ainda. E você sabe disso. Bom, mas, enfim. O que mais aqui que eu me desconcentrei? Hoje estou com a cabeça um pouco avoadinha. Ah, sim. Referente à questão do Santinho Falso. Me faz lembrar esse episódio, se não me engano, de 2000. Alguém pode me corrigir se eu estiver errada? 2013 ou 2014. Aconteceu um episódio parecido também. Eu me lembro que, na madrugada, um morador me acionou, em 2013, falando, Sabrina, eu nem era vereadora, nada. Sabrina, eu passei uma moto forrando na frente da Unip, ali, um Santinho, não sei o quê. porque, poxa, parei para ver o nome do grupo ou as cores do grupo que você está apoiando, enfim, isso na eleição lá de 2013. Falei, caramba, mas não sei, a gente não jogou Santinho aqui. Eu estava monitorando tudo junto, porque eu estava participando do grupo, eu estava fazendo campanha junto. Peguei meu carro, a Unip fica do lado da minha casa. Peguei meu carro, na hora que eu vi, levei um susto, rapaz. Falei, caramba, falei, o que é isso? Trocaram o nome dos candidatos, colocaram fotos, algo muito parecido, forraram, acho que, em todas as escolas, depois eu vim a saber que foram todas as escolas, não foi só em Alphaville, enfim. E depois virou motivo de chacota, cá entre nós. A gente desvendou tudo, enfim, os moradores... Eu tenho esse Santinho, inclusive, gente, guardado até hoje, você acredita? Eu vou ver se na próxima sessão eu trago para mostrar para vocês que está guardado lá no escritório de casa. Mas é lamentável. Tem câmeras, enfim, que apurem, foi feito o BO. Então, a única coisa que tenho para falar é que acho que a eleição, independente se vai ganhar, se vai perder, para o cargo, se é federal, se é municipal, se é estadual, essa eleição a gente está vendo bastante coisa típica, por essa onda de direita, ao extremo, esquerda, ao extremo, aquela coisa toda. Mas acho que tem que ser baseado pautada, uma eleição tem que ser pautada na verdade, na lealdade, independente de lado, no trabalho. Muito obrigada, vereadora. Não estou aqui nem atacando A nem B, só que a gente tem vivenciado isso no país, e eu vou falar para vocês, não é só no país, a gente já vivencia isso desde as últimas duas, três eleições aqui no município. Então, quando eu fiquei sabendo, quando eu vi isso, quando eu fui para a apuração dos votos e me mostraram isso, o Santinho ali, eu falei, gente, eu não acredito, eu vivi isso, parece que essa novela está se repetindo, porque eu vivi isso em 2013, eu vi isso de perto. É lamentável, é muito triste. Mas, assim, Deus tudo sabe, Deus tudo vê, as máscaras caem no momento certo, se tiver que cair do A, do B, do C, tem gente que vai atrás da resposta, tem câmeras, boletim de ocorrência, porque isso é crime eleitoral, é uso indevido de imagem, enfim, é muito complicado. Então, eu espero que essa eleição sirva a nível nacional também, fica um apelo aí, para que o cidadão reflita, não caia mais em lorota, não caia mais em conversinha, sabe? analisa, o voto, sabe? Não é brincadeira, não troca teu voto por nada, não se vende voto, enfim, não caia em larápias, entre aspas, que eu falei a palavra errada proposital. Mas é isso aí, é lamentável, e vamos aguardar. Eu acho que tem próximas eleições em 2024, depois daqui quatro anos novamente, a gente vai enfrentar aí federal, estadual, governador, para o governador que vença aí quem merecer, nunca esconde de ninguém que eu sou anti-esquerda, e queria deixar, inclusive, registrado aqui, que eu estou torcendo aí para o Tarciso agora, ir para o Bolsonaro, como sempre, mas é isso. Então, minhas considerações finais foram essa, minha tribuna foi essa. obrigada Santana de Parnaíba, obrigada Santana de Parnaíba, obrigada Bairro Alphaville, obrigada a todos os outros 23, 24 bairros aí da cidade, pelo apoio, vocês são vitoriosos, e mais uma vez eu quero frisar, garoto, tu arrebentou, Lelinho, tu arrebentou, estou com muito orgulho de você também, tá bom? Fica aqui, então, registrado meus parabéns, estamos juntos, vamos aí continuar, como diz o meu amigo, o combate do bom debate, o debate do bom combate, o combatente do bom combate, eu costumo fazer esses três trocadilhos. E estamos aqui para trabalhar, para falar sempre a verdade, independente de lados, pelo menos eu sou assim, me manifestei assim, inclusive, nessa eleição presidencial, apoiei candidatos municipais, estaduais e federais, diferente do grupo político, do majoritário aí, do federal, do presidente, mas eu acho que a gente deve isso à população, a gente tem que trabalhar com transparência, e o nosso grupo sempre foi pautado nisso, por isso que a gente incomoda onde a gente passa, por isso que a gente deixa a marca, deixa um belo de um legado, é transparência e a verdade sempre, entendeu? E é isso, vamos dar continuidade. Eu só vou pedir para minhas considerações finais, que eu esqueci de falar aqui na minha... Me distraí, acabei não falando na minha tribuna. Vereador Marquinhos, não se sinta assim ofendido. Eu acho tão feio isso que aconteceu aqui hoje, peço até desculpa aos visitantes, mas a questão de problema, achei legal você, da sua parte, falar, contar a sua história aí, os problemas que você teve ou não, mas não sei por que a pessoa se referia ao seu irmão e aos problemas, porque no passado o irmão dessa pessoa também teve problema com as polícias, com o mesmo problema, com a mesma questão. Só que acontece que o delegado da época era amigo do grupo político. Boa tarde. Boa tarde.